Olá, mais uma vez nós nos encontramos, mas desta com um propósito todo especial, falarmos do Natal do Senhor. Chegamos, depois deste tempo de preparação do advento, à festa belíssima do nascimento do Minha Deus. O Natal do Senhor é exatamente esta festa na simplicidade, da humildade, da pequenez, em que Deus em sua grandiosidade se faz pequeno, assume a nossa carne, assume a nossa identidade, para que aqueles que estavam dispersos, perdidos, reencontrem de novo a sua verdadeira integridade, a sua dignidade. O Natal do Senhor é a festa de Deus que entra em nossa humanidade, que se avizinha em nossa história humana. É a festa da proximidade de Deus com o Seu povo. É a festa da nossa divindade. Quanto mais humanos nós nos tornamos, espelhando-nos em Cristo, mais divinos resgatamos a nossa verdadeira identidade. Caro ouvinte, amigo, irmã, Natal é a festa exclusiva de Deus. Por isso, aqui uma recomendação toda especial. Não deixe de participar da Santa Missa, de vivenciar este acontecimento todo especial do nascimento do Minha Deus, porque você não comprou uma roupa bonita, porque talvez você não esteja com uma roupa nova, ou porque você esteja demasiadamente preocupado com a ceia de Natal. Nada disso tem sentido e significado se não for celebrado na Eucaristia com o Menino Deus. O Natal verdadeiro é aquele no qual nós nos ajoelhamos como os anjos e os ex-maros, diante de Jesus nascido. O Menino Deus presente em nosso meio. É tempo de reconciliação e transformação, no qual aproveitamos para olharmos para a família e dizermos que ali é o nosso lugar de implantação e vivência deste amor principal de Jesus em nosso meio. Para você, um feliz e santo Natal, que a luz do Menino Deus ilumine a sua vida e oriente todos os seus passos. Feliz Natal!